Os moradores da avenida Pedro Adams Filho, em Novo Hamburgo, começaram o dia de quarta-feira com uma notícia triste. Uma idosa de 82 anos e seu filho de 47 foram encontrados mortos após um incêndio que atingiu a sua residência. Segundo informações de testemunhas, o fogo começou por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira. Mãe e filho moravam nessa casa há mais de 30 anos. A vizinha escutou o barulho, o estouro, e já o pessoal correndo do correio e mais um ali para abrir o portão e tentar isolar, acalmar o fogo. As informações preliminares indicavam mortes por asfixia devido à fumaça, mas a apuração da perícia apontou para outra causa. Ele possivelmente pode ter agredido a sua mãe, a vítima, ou esganadura, ou alguma lesão leve no rosto, ou alguma asfixia, enfim, e ela possa ter caído desmaiada. E dessa situação ele ateou fogo no corpo dela e no quarto, com querosene. E logo em seguida ele se deu um tiro, se suicidou. Então nós temos aí um homicídio e um suicídio. Possivelmente ele deve ter dado algum tiro na sua própria boca. A família que vivia no bairro Ouro Branco já tinha histórico de conflitos. As informações que nós temos, mas que não se encontram juntadas ainda nos autos do inquérito, é que ele era usuário de droga e mantinha constantes desavenças com a sua mãe. A polícia civil ainda vai colher os depoimentos das pessoas próximas às vítimas para dar continuidade à investigação.